Este infeliz Gritou a Deus Gritou a Deus e foi ouvido Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Provai e vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Este infeliz Gritou a Deus Gritou a Deus e foi ouvido Mas ele volta a sua face contra os maus Para a terra, para da terra apagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Este infeliz Gritou a Deus Gritou a Deus e foi ouvido Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos os maus Mas o Senhor de todos eles os liberta Este infeliz Gritou a Deus Gritou a Deus e foi ouvido Este infeliz Este infeliz Gritou a Deus Gritou a Deus e foi ouvido Mais uma vez Este infeliz Este infeliz Gritou 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 A Deus Gritou Gritou Este infeliz Gritou Gritou A Deus Gritou A Deus E foi ouvido Amém